Esse é o 2P do Dendê, tá capetado no Sarebal Não vai ter uma meta, não vai entrar no crime e ter vida de merda Porque o sonho é difícil, todo dia é batalha A serrinha é uma selva, eu sou leão, vou a caça Perdi minha mãe, quando eu era pequeno E o meu pai viciado, vocês ficam sabendo A infância eu não tive, desde foi interrompida E hoje eu levo sustento para minha família Sou guerreiro do mal, trabalho pro tráfico Aonde eu moro, eu sempre ando pesado As crianças se espelham e fazem o seu projeto Vida de um 5-7, isso não é correto Eu sei que isso é errado, mas essa é a nossa vida Se matar um bandido, amanhã multiplica Vou seguindo o exemplo que o Salomão falou Humanidade é ruim e até Jesus chorou A caminhada é longa, eu vou falar tipo assim Ao vivo na serrinha, emício rubuzim Eu vou te dar um papo reto e vou falando então Quem gosta de funk, levanta a mão e faz Oi, oi É, viemos divulgar o nosso fundamento Que a boca da serrinha é rica e tá vendendo O baile tá rolando, geral tá curtindo Tem morador feliz e criança sorrindo Na costa deu o papo que é sem miséria Que vai fortalecer quem fecha na favela Que a boca tá vendendo, geral tá somando Até quem não plantava agora está plantando Snap, rei, do lança, tá somando a vera O astro e o euro de rolê na favela Upe, 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 também tá com a gente Um abraço pro BT, Gilberto tá de frente Saudade faz o Vasco que era irmãozinho O Pepe e o Salvador que era dois amiguinhos Foi três amigos, o bom que Deus levou embora Quando lá costa lembra o bonde todo chora Pode divulgar, pode divulgar Que nó tá sem freio Serrinha tá pesada e vai pro cajueiro Pode divulgar, que nó tá sem freio Serrinha tá pesada e vai no cajueiro É com o bonde bolado do Escria, a tropa do La Costa Tropa do Rei Salomão, tá ligado? Madureira City, de uma ponta a outra ponta Tem o escudo do Flamengo, tá ligado? Tipo assim, ó E aí, dois P do Dendê, tamo junto Serrinha firme, forte, é o bonde do La Costa Rendendo um plantãozinho, mas sempre passou mar Unido tá os cria, não aceita a covardia Vive, deixa viver, quem vem vai se atrasar Bondi pesado no miolo, botando bagulho doido Quem tentar fazer gracinha pode escrever um montão Só não mexa com as crianças, que senão vai ter cobrança Os cria que administra o La Costa é o patrão Porque se imbica a bala voa, temos fuso, né? Meia dois e a cada alcaida, temos coleção Coisa que eu sei Quem tentar aqui na serrinha vai se arrasar Aqui não dá não, eu te falei Salomão tá pesadão, de meia dois e a cá No pique talibã, coisa que eu sei Quem tentar aqui na serrinha vai se arrasar Aqui não dá não, eu te falei Gilberto de meia dois, capixaba de a cá Fantasma boladão Fica ligado, bondita na pista, sua mulher que frio Pique terrorista, não gostamos de render para ninguém Muito menos aceitar a covardia Se o mano falar a palavra é certa, mas forte que um tiro É mão do senhor, safado fudido Seu olho grande caiu no buraco, tu mesmo cavou Vida que eu tenho, levo muita fé Mas às vezes é preciso contar com a sorte Deus me cachecou, severou, mas não me entregou A morte é só o melhor tá a cantar que o inimigo Vira a bunda, já chegaram a falência e tão vivendo de rá Mas sei que perdemos amigo, que é do tempo de infância Mas nossa vida é sofrida e a cadeia sem fiança Eu falei Ô liberdade, a firma é forte Abre as grade, aí pro bonde do Lacoste Nós é bandido e marola a pampa Torrando da verda, se empurrando o pau nas piranhas Eu falei Ô liberdade, a firma é forte Abre as grade, aí pro bonde do Lacoste Nós é bandido e marola a pampa Torrando da verda, se empurrando o pau nas piranhas Atividade e disciplina, não posso perder meu foco Mas hoje é dia de baile, pego e esquece meu copo Faz contato com as piranhas, convoca lá meus amigos Mas só vai beber minha água quem passou sede comigo A vida é um roda gigante, MC não é traficante Falo pra sociedade e pra esses governantes Eu sou cria da serrinha, nunca perca a esperança Dias melhores virão, acredito só nas crianças Nos dias de aflição e tristeza, Deus me sustenta Não temer amar algum nem pra chegar a tua tenda A seus anjos dar a ordem, para andar sempre comigo Me livrando da maldade e do caminho dos ímpios Nosso bonde é pesadão, forte de verdade Que na serrinha os cria, puro da comunidade Quem morreu deixou saudade Que os cria nunca esqueça Tropa do Salomão só porta fúcil de luneta Nosso bonde é pesadão, forte de verdade Que na serrinha os cria, puro da comunidade Quem morreu deixou saudade, que os cria nunca esqueça Tropa do Salomão só porta fúcil de luneta Demora do Espeto Dengue, tu é foda hein moleque Música Legenda por Sônia Ruberti